em quiosques, nas lojinhas, assim, é muito comum. Até na própria areia. Na própria areia, né? Aqui a gente também vê. E aí, mas não, dessa vez foi a alta costura que abraçou essa ideia também. Então não é só da moda praia, tá vindo lá das altas grifes. Exatamente, então é bem isso. Então, trouxe essa inspiração dos anos 70. Aí ano passado, quando a Dolce & Gabbana lançou, porque deu aquela coisa, acaba tendo as tendências fora aqui do Brasil, as internacionais. Aí o brasileiro capta, vai começando a fazer aos pouquinhos e até o negócio se engrenar, a gente fica um pouquinho atraso. Mas isso não é um problema, porque daí eu acho bacana o seguinte, é uma coisa tão bem pensada e elaborada, porque apesar de que às vezes a gente pega aquelas tendências um pouquinho mais atrasadas, a gente perdura elas por muitas outras temporadas. E a gente vai só adaptando. Eu acredito, por exemplo, se você tem uma bolsa dessas de vime, essas de palha, tá usando agora no verão com pompom, com o teu nome personalizado, porque geralmente é só um bordado, pro inverno, de repente, troca as cores do pompom. Agora, o verde bem forte, amarelo, vermelho, pink, azul, no inverno, troca as cores do pompom. Em algumas situações a gente consegue trocar. As cores mais invernais. É, uma opção, de repente, pra você poder usar ela por mais outras vezes. E até tem algumas fotos ali pra mostrar. Então tá, vamos ver as fotos então, pra gente saber como é que vai ser. Olha que linda, já me apaixonei. Não, e essa bolsa, ela é muito linda. E aí, o que acontece? Nessa bolsa, ela só foi colocado esses detalhes, ó. Os barbicachos, os pompons, no detalhe da alça, foi só colopassado um tecido. Então, se tens uma bolsa dessa em casa, tu só dá uma reciclada nela. Olha, dá pra fazer também, né? Dá pra você poder fazer. A gente tem várias lojas de aviamentos aqui na cidade. Você vai lá, compra os penduricalhos que você deseja, e vai incrementando na bolsa. Se quiser, no caso, dar uma bordada nela, porque até vai aparecer depois numa outra foto, o detalhezinho, ai, quero bordar a inicial do meu nome. Pega, às vezes, uma agulha, a mãe, o avó, que bordava antigamente ponto cruz com fiozinhos de lã, vai lá com aquelas agulhas bem largas, e borda teu nome, teu inicial é bem fácil, bem simplesinho, porque a bolsinha, ela tá cheia de buraquinho, então não tem segredo. É fácil fazer, já é uma tela, né? Já é uma tela. Ó, essa é uma bolsa da Chanel, por exemplo. Olha. Mas não deixa de ser uma bolsa parecida com as que a gente tá vendo também nas lojas, sem ter os pompons e tudo mais. Então, essa também é uma bolsa de palha pra você poder usar. Essa tu já consegue perfeitamente combinar no teu dia a dia. Claro, essa sim. E aí, ela vem com esse toque mais simplesinho, que parece até mais sofisticado, né? Apesar de estar na palha, né? Exatamente. Que tira um pouquinho dessa seriedade. O dourado também já dá um toque a mais, assim, um glamour. Então, você consegue combinar ela no dia a dia. E a próxima imagem, ela tem daí fotos só com as bolsas, como você pode usar ela no dia da praia e tudo mais, olha. Então, ali, ó. No dia a dia, essa foto é uma foto de um look mais invernal. Mas a bolsa, ela já tá dando um ar um pouquinho mais leve pro look em si. Mas você vê como já fica a dica aí que no inverno ela também vai ser usada. Exato. Que não precisa guardar no guarda-roupa quando passar o verão. Então, e ali, por exemplo, ela não tem toda aquela informação de pompons e fitas e barbicachos. Ela já não é tão colorida. Mas, de qualquer maneira, ela já dá um tchan na tua produção. E nesse caso aí, Ana, tem que cuidar, então, porque a gente associa muito essa bolsa de palha a ir pra praia. Então, quer dizer, se eu deixar muito, assim, com... Não sei se eu posso chamar o enfeite errado, vai parecer que eu tô indo pra praia no inverno, vai ficar meio fora do... Sim. Sim. Eu, 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 pessoalmente acredito que sim. Mas é lógico, a gente precisa rever os conceitos se a gente acha que essa bolsa serve somente pra praia. Certo. Não, aí vai também do teu bom senso, de como que você pode mesclar ela numa roupa. Mas, por exemplo, ah, vou usar um look todo jeans. Uhum. Pode colocar aquela bolsa toda colorida, porque teu look todo jeans é uma cor só e é uma cor um pouquinho mais fraca. Que não vai chamar tanta atenção. E a bolsa vai ser o acessório pra dar o tchan, pra dar um ponto de cor e de colorido pra tua produção. Então, de repente, não precisa implementar com um mega, maxi colar, porque a bolsa em si, ela já vai ser o tchan do teu look em si, né, total. Ali, ali, ela já é um modelo pequenininho. Então, misturou ali, ó, a jardineira. Isso também vai ser muito tendência, essas sobreposições, ó. Não precisa especificamente você tá usando uma roupa mais larga e embaixo tem que ser uma peça mais justa. Não, pode ser essas peças um pouquinho mais soltas, mais leves. Mas ali, ó, ela pequenininha também já faz, às vezes, de um acessório que só dá um tchan. Exatamente. Próxima foto pra gente? Ali, ó, bem colorida já. Ai, que linda. Meu, linda essa, hein? Linda, linda. E tu vê, ela não tá com roupa de ir pra praia. Sim. Né, então podes tranquilamente adaptar ela pro teu dia a dia. E aí, por exemplo, ah, posso usar no ambiente de trabalho? Pode, mas aí procura uma menor. Não essa muito grande, porque essa muito grande é mais uma coisa muito descontraída. E é uma peça que você vai ficar carregando, né? Pra lá e pra cá o tempo inteiro. Sim. Ela é menorzinha, é melhor. Menos colorida. E é mais discreta também. Aquela da Chanel perfeita, né? Perfeita, né? Pode ir pra qualquer lugar sem medo. Com certeza. Pode. Acho que tem só mais uma cama de praia. Ó, ali, ó. Ah, com as letras. Ai, que pompomzinho, gente. Essa tá linda, hein? Tá linda. Amei isso. E olha, e é bem o que você falou, né? Um detalhezinho e você muda, muda tudo. Exatamente, exatamente. Então, ali, por exemplo, esses pompons todos coloridos. Ah, quero usar no inverno. Ok. Então, de repente, troca o pompom. Ou também não troca, vai do teu gosto pessoal. Sim. E até aquele detalhe ao redor da bolsa. Pode comprar de outra cor e depois só costurar novamente. Porque é super fácil pra você reciclar. É, você não precisa colar, né? Simplesmente só costura ali com os pontinhos. É, super fácil. Você vai ter uma bolsa versátil pro ano todo. E aí, pra vida toda também, né, Ana? Porque com certeza, pelo que a gente tá vendo agora, voltou agora, vai voltar outras vezes. Exatamente. Não é? Então, a gente sempre tem... É difícil. Haja lugar pra guardar. Haja lugar. É difícil. A gente sempre tem uma peça hoje que a gente... Ah, vou me desfazer, mas será que vai voltar? Mas, às vezes, quando é uma peça muito diferente, mantenha. Porque a gente sabe que volta. A minha mãe, eu lembro, ela tinha uma bolsa de palha, de vime, e ela era mais durinha. Que você tinha só um botãozinho que ela abria. Ela era bem chique. Ai, sei lá onde foi parar. Acho que também já se fez. Ai, que dó. Daí, agora você lembra da bolsa. Ai, ia fazer um sucesso. Ia. Ai. Então, tá bom, Ana? Valeu. Adorei as bolsas. Adorei as dicas. E no próximo Bem na Moda, o assunto vai ser pra todo mundo. Homens e mulheres, né? Pra todo mundo. Exatamente. Então, tá. Então, vocês não vão perder o próximo Bem na Moda com a Ana aqui com a gente, né? Exatamente. Valeu, Ana. Bom fim de semana. Obrigada, amiga. Pra você também. Obrigada. Vou te convidar pra ficar aqui.